Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo eu tenho coisas importantes pra vocês. Primeiro, Vitor Cuesta. Será que Vitor Cuesta não vai jogar sábado contra a equipe do Grêmio? Vou mostrar pra vocês porquê. Parece que o nosso zagueirão, parece não, passou por uma cirurgia no nariz. Eu vou trazer aqui pra vocês as imagens, tá? Pra vocês observarem junto comigo. O Bahia não falou nada, não se pronunciou sobre essa cirurgia dele, né? Mas, enfim, a informação tá aqui que eu vou trazer pra vocês, porque realmente ele operou e vocês vão entender porquê. Outra coisa nesse vídeo, o Emerson Ferretti vai trazer informações que são muito importantes e que vai esclarecer a dúvida de muitos torcedores. Eu preciso que vocês assistam esse vídeo, divulguem, mandem pros seus amigos, porque, inclusive, ontem, em live que eu fiz aqui no canal, eu disse sobre o Bahia não estar largado, sobre o Grupo City trabalhar em silêncio. E vocês vão ver que Emerson fala sobre o Bahia fez representação na CBF contra hábitos, o Bahia está se movimentando nos bastidores, só que a questão é que, como eu disse ontem na live aqui no canal, eles trabalham em silêncio, é uma outra filosofia, é uma nova metodologia que a gente, infelizmente, não está acostumado, tá? Vocês vão ver tudo isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas, né, cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bora começar esse vídeo dando uma passadinha lá no Bahia, porque os jogadores estão treinando, sim, para a partida contra o Grêmio, tá? E olha só quem aparece nas imagens aqui, ó. Ele. Ele, um jogador que está fazendo bastante falta. Nicolás Azevedo. Nicolás Acevedo. Porque tem gente que não gosta quando fala Azevedo. Nicolás Acevedo. Tá aí, jogadores. Cauli. Fazendo o seu trabalho. Jogadores em atividade aí na academia. Fazendo aquele aquecimento, aquela ativaçãozinha. E logo depois da academia. Tem outra coisa também aqui interessante aqui, ó. Para vocês. Eu sei que muita gente vai gostar, viu? Você sabia que o Bahia, torcedor do Bahia, sócio esquadrão, tem 20% de desconto no Motel Scala? Pois é, viu? Tá aí, mexendo aí, ó. Para vocês. E aqui, os jogadores já lá no campo. No CT, fazendo o seu treinamento. Previsando preparação para o jogo contra a equipe do Grêmio, tá? Jogo importante. Bahia precisa ganhar. Precisa ganhar, sim. Precisa ganhar. Não tem o que fazer. Tá aí, Rogério Senna e jogadores treinando. Bom, bora falar agora, visando a partida do Grêmio, jogador do Bahia, que virou dúvida. Virou dúvida. Essa informação aqui é em primeira mão para vocês, tá? Em primeira mão. Olha só. Eu estou aqui no Instagram da esposa de Vito Cuesta. E olha só o que temos aqui no Instagram dela, ó. Meu amorzão. E colocou aqui o nariz. E aqui é Vito Cuesta. Não está dando para ver porque está um pouco longe, mas eu vou colocar a foto mais próxima para vocês. Ele com o nariz marcado. Ele fez algum procedimento no nariz, tá? Algum procedimento. Eu vou colocar aqui agora para vocês na tela. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu agora trazer a imagem. E vocês vão poder observar melhor. Vito Cuesta fez algum procedimento no nariz. Ele fez alguma cirurgia no nariz. Olha aqui, ó. Está vendo aqui? Deixa eu ver se dá para... Dá para ver melhor aqui. Aqui, gente, ó. Ele está com alguma coisa aqui no nariz. Ele fez algum procedimento cirúrgico. Tá? O Bahia não falou nada. Mas está aí o zagueirão Vito Cuesta. Informação em primeira mão aqui para vocês. E pode, sim, ser desfalque para o jogo de sábado. Não dá para saber. Não sei o que é. Porque, como eu acabei de falar, o Bahia não falou nada, não anunciou nada, não informou sobre essa cirurgia que ele fez no nariz. Então, a gente não sabe se é uma cirurgia simples e que ele vai se recuperar já para o jogo. Ou se é uma cirurgia mais complicada e que ele não vai poder jogar a partida contra o Grêmio. Além de tudo, ainda tem aquela proteção que alguns jogadores usam. Mas, assim, são suposições que eu estou trazendo aqui. A informação é que Vito Cuesta fez algum procedimento cirúrgico no nariz e é uma dúvida se ele vai jogar no sábado contra o Grêmio ou não. Tá certo? Qualquer informação nova eu trago para vocês. E agora eu vou trazer para vocês aqui mais uma informação muito relevante que Emerson Ferretti vai trazer com relação ao Grupo City. Ele vai trazer bastidores, ele vai trazer informações muito importantes. Assistam. A figura do presidente ainda no imaginário popular é a figura ainda que manda completamente no clube. E esse novo formato de negócio não é assim. A gente é dono de 10%. Nós somos sócios minoritários da SAF. Nós somos os representantes. Eu sou o representante da torcida junto à SAF. Então, todas as preocupações, as demandas do torcedor é uma obrigação nossa, minha, de levar a SAF e isso tem sido feito, né? Mas é um trabalho que não aparece. Porque a gente está acostumado no futebol, o presidente do clube toda hora está na imprensa dando declarações. A gente viu agora, por exemplo, Corinthians pela crise, o tempo todo tendo que se explicar na imprensa, não sei o que, falar de mudanças de diretoria, de treinador, de jogador, de coisa. Eu falei isso ontem em live aqui no canal, exatamente sobre isso que Emerson está falando. As coisas mudaram. Infelizmente, eles têm uma metodologia de trabalho, uma forma de passar informação que não é de ficar indo toda hora na imprensa se expor, os caras trabalham em silêncio. Bora ouvir. Isso não cabe mais ao presidente do Bahia fazer. E o torcedor precisa entender. Toda a demanda que chega até a gente, a gente leva, que é relacionada a futebol, a gente leva até a SAF. E como tem sido essa recepção, Emerson? A gente leva até a SAF, a gente tem reuniões sempre, a relação é muito amistosa desde o início. São receptivos? São sempre muito receptivos, a relação é muito boa entre o clube e o Grupo City, que constitui a SAF. Hoje mesmo teve a reunião do Conselho de Administração da SAF, eu participei, foi a primeira na minha gestão, uma informação até em primeira mão aqui, houve a reunião do Conselho de Administração, e a gente está sempre conversando com a SAF e levando essas demandas da torcida. E a gente sempre encontra, além da receptividade da SAF, do pessoal do Grupo City, em relação às nossas demandas, a mesma preocupação. Já que todos são tricolores, todos têm o mesmo objetivo, que é fazer o Bahia Forte, muitas das demandas que a gente leva, eles já estão atentos e já tomam a iniciativa. Só que assim, o Grupo City tem uma maneira de trabalhar que não é via imprensa. Eu acho que isso já deu para perceber, desde o ano passado. A comunicação. Exatamente. Porque é um choque cultural muito grande. Como eu falei, a gente está acostumado, o presidente do clube toda hora está, na imprensa dando declaração. O Grupo City trabalha em silêncio. Às vezes a gente escorria uma pauta aqui, e o Berentano entrava ao vivo por telefone. Exatamente. E ainda acontece de vez em quando com o Pauvio Motta. Exatamente. E isso no Bahia mudou. Não é mais o presidente da associação que se pronuncia sobre o futebol. Inclusive, contratualmente, eu não posso emitir opinião, porque isso acaba... Acaba, se eu falar, mesmo sendo o Emerson ex-atleta da opinião, vai ser confundida com o presidente da instituição, e isso pode criar um problema interno. Ou seja, a cena que o torcedor... Desculpa, Emerson. A cena que o torcedor, de repente, imaginou, de você, após uma reunião, chegar para a imprensa e dizer, olha, acabei de cobrar aquela situação, conversei agora com o Grupo City, eles me prometeram isso e aquilo. Isso aí está fora de limitação. Eu posso até, inclusive, falar assim, e estou falando aqui, todas as demandas a gente leva, e o Grupo City recebe e trabalha. Por exemplo, uma representação junto à CBF, reclamando da arbitragem, o Grupo City faz, mas não faz via imprensa. Antigamente, era a primeira coisa que o clube fazia, até para dar uma resposta à torcida, era jogar na imprensa para ver, estamos trabalhando. O Grupo City faz isso, mas não divulga. E aí pode parecer que não há movimento, que não há trabalho. O Emerson, como não se pronuncia, parece que não faz nada, mas existe um trabalho sendo feito, não só nos projetos nossos da associação, mas também junto ao Grupo City. A gente só não vai para a imprensa toda hora divulgando. Então é essa que é o que o torcedor precisa entender. A maneira de gestão que hoje o Bahia tem, o modo de gestão que o Bahia tem, mudou. É um trabalho em silêncio. E que o fato de não se pronunciar publicamente, nem o Emerson, nem o Grupo City, não quer dizer que não há trabalho. O trabalho está sendo feito. Breno? Está aí, galera. Está aí. Informações importantes e esclarecedoras, até para poder fixar na mente do torcedor. Por isso que eu preciso que vocês divulguem isso aqui. Essa entrevista foi dada lá na rádio... Na rádio Sociedade, meu Deus. Espera aí, viu, gente? Até para poder dar a informação certa aqui. Rádio Sociedade. Rádio Sociedade da Bahia. Então, assim, Emerson Ferretti está esclarecendo muitas dúvidas de torcedores. O Grupo City está trabalhando. O Bahia não está largado. Mas, infelizmente, a gente está acostumado com aquele tipo de gestão que é o que acontece aqui no Brasil. Do presidente ir para lá. Do presidente ficar dando satisfação toda hora. Infelizmente, eles não fazem desse jeito. Só que eu acho importante o Grupo City rever algumas coisas porque, querendo ou não, estamos no Brasil. E a cultura do Brasil é essa. Não que eles precisem ficar vindo todas as semanas, toda semana, todo dia, dando satisfação. Não é isso. Mas precisa ser estabelecido um tempo. Precisa ser estabelecido um tempo para poder dar uma satisfação ao torcedor. Porque o torcedor merece. O torcedor precisa ter uma satisfação. Alguém precisa falar com o torcedor. Alguém do Grupo City de forma oficial. Tá bom? É isso, Nantes. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.